A Assembleia Legislativa promove reunião para discutir os limites territoriais entre Ceará e Piauí. Governo Federal amplia as exigências para a contratação de indicados aos cargos comissionados. O Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência capacita profissionais da Assistência Social e Saúde para o atendimento às famílias vítimas da violência. Procon Assembleia investe na qualificação do atendimento aos consumidores. O Jornal Assembleia está no ar. Boa noite. A Assembleia Legislativa participou de uma reunião para discutir os limites territoriais entre Ceará e Piauí. Os dois estados enfrentam há anos uma disputa por localidades que estão na chamada área de litígio. A nossa equipe de reportagem foi à cidade de Carnaubal para o encontro e também visitou outros municípios do Ceará e Piauí. A área de litígio abrange quase 3 mil quilômetros quadrados na divisa do Ceará com o Piauí, na Serra da Ibiapaba. A disputa por territórios pelos dois estados nesta área vem desde 1880. Tudo parecia resolvido por meio de acordo, mas em 2011 o Piauí resolveu polemizar. O diálogo entre os dois estados foi abalado depois que o governo piauiense entrou com ação no Supremo Tribunal Federal, reivindicando a área de 2 mil 821 quilômetros quadrados que hoje pertence ao Ceará. 13 municípios cearenses, entre Granja, no norte, e Crateus, mais ao sul, podem perder parte de seus territórios. O município de Poranga é quem mais sai perdendo. Se o Piauí conseguir o que pretende, Poranga perde 66%. O distrito mais atingido é Cachoeira Grande, que tem 1.602 habitantes. Dona Raimunda não concorda com a mudança. Eu prefiro ficar no que está, Ceará. A senhora não quer pertencer ao Piauí, então? Não. O prefeito de Poranga, Carlson Assunção, está muito preocupado com a possibilidade do município perder território para o Piauí. Ficaríamos basicamente com a sede e alguns distritos mais próximos. E seria uma perca muito grande, uma perca cultural, social e econômica também, porque o município diminuía bastante o seu número de, seu quantitativo populacional, e isso influenciaria diretamente em todos os indicadores do município, né? FPM, todos os indicadores sociais e econômicos seriam prejudicados. Para debater o impasse gerado com essa questão do litígio entre Ceará e Piauí, a Associação dos Municípios da Ibiapaba promoveu uma reunião. Foi aqui na Câmara de Vereadores de Carnaubal. Estavam presentes representantes dos 13 municípios cearenses que têm distritos nessa área de litígio. Esses municípios podem perder para o Piauí áreas regionais. A reunião contou com a presença da deputada Augusta Brito, coordenadora do projeto Atlas de Divisas Municipais Georreferenciadas do Ceará. A gente vai levar daqui os dados que foram pedidos, solicitados aos municípios, aos prefeitos, aos vereadores. Então, com esse levantamento, a gente quer ir até a bancada federal, além da audiência pública, levar toda essa demanda, que é uma questão federal, e até a ministra Carmen Lúcia, levando esses argumentos que vão ser levantados aí através da comissão da Assembleia Legislativa. Quem também esteve presente foi o deputado Queiroz Filho, que falou da importância de uma união de todos e do empenho da Assembleia Legislativa para resolver o impasse. A definição dos limites entre o Estado do Ceará e o Estado do Piauí tem que ser uma coisa e tem que servir de alerta para toda a população cearense, sobre o risco de a gente perder áreas riquíssimas pela sua gente, pelo seu povo, pelo potencial turístico e também pelo seu potencial eólico que tem muito grande aqui nessa área. O presidente da Associação dos Municípios da Ibiapaba, Sérgio Rufino, que é prefeito de Ipu, afirma que a Assembleia Legislativa tem papel relevante na busca por uma solução do problema do litígio. Para que a gente possa fortalecer a defesa, não somente pela questão territorial, mas também populacional, para que nenhum município do Ceará e principalmente da Ibiapaba seja prejudicado com essa possível decisão da Justiça. O governo federal ampliou as exigências para a contratação de indicados aos cargos comissionados. Ficam impedidos de ser nomeados, por exemplo, pessoas que se enquadram na lei da ficha limpa. A medida faz parte das ações que marcam os 200 dias do mandato do presidente. O decreto assinado nesta quinta-feira amplia as restrições para nomeações de cargos comissionados e funções de confiança na administração federal. Em março deste ano, o governo publicou no Diário Oficial da União um decreto que aplicou critérios da lei da ficha limpa apenas para parte dos comissionados como cargos de direção e assessoramentos superiores de nomeação livre. Agora, a regra passa a valer para outros cargos. Entram na nova lista sete tipos de cargos, incluindo as funções comissionadas do Poder Executivo, cargos que só podem ser ocupados por servidores de carreira, cargos da administração pública tidos como de confiança, como em universidades e indicações para agências reguladoras e até para ministros. O primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Ceará acha positiva a iniciativa. Eu acredito que isso seja uma forma de você passar para a sociedade seriedade, você está priorizando a transparência e também a meritocracia, onde você estará não apenas colocando pessoas que não tenham nenhum julgamento transitado e julgado por órgão colegiado, como também as pessoas que vão assumir cargos comissionados, também tem que ter a questão de diplomas, tem que comprovar a sua capacidade técnica. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, também são critérios do novo decreto para nomeações, além da lei da ficha limpa, idoneidade moral e reputação ilibada e perfil profissional ou formação acadêmica compatível com a função para a qual tenha sido indicado. As novas exigências passam a valer a partir de 1º de agosto de 2019. No Ceará, já existe uma emenda criada pelo deputado Heitor Ferrer relativa à lei da ficha limpa. Já aqui no Estado, nenhum ficha suja pode estar na administração pública, nem no legislativo, nem no executivo, nem no judiciário, nem no ministério público, nem nos tribunais de contas. Portanto, é uma lei que nós implantamos aqui já há vários anos e é uma lei moralizadora. A qualidade do atendimento e a rápida resolução de conflitos de consumidores deram visibilidade ao PROCON Assembleia. O órgão busca ampliar e capacitar sempre os serviços. Confira a atuação do PROCON Assembleia no primeiro semestre deste ano. Maria da Conceição comprou uma TV há dois meses e na última sexta-feira o aparelho apresentou um defeito na tela. A comerciante conta que levou a TV para assistência técnica, mas o produto nem chegou a ser recebido. Indignada com a situação, a comerciante procurou o PROCON da Assembleia. Foi um defeito que aconteceu com ela. Eles disseram que a garantia não cobria que eu fosse atrás dos meus direitos. Eu peguei e estou aqui para isso. Devido à qualidade do atendimento e da rápida solução das demandas, o PROCON Assembleia tem sido cada vez mais procurado pelos consumidores. De janeiro a julho deste ano, o órgão realizou 6.869 atendimentos. As reclamações abertas totalizaram 2.926, além de 2.293 audiências de conciliação. Entre as empresas mais reclamadas, as de telefonia móvel lideram as insatisfações. Em seguida, vem as empresas de serviços de água e luz. Em terceiro lugar no ranking, estão os bancos e as operadoras de cartões de crédito. O presidente interino da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Guilherme Landim, fez o balanço da atuação do PROCON neste primeiro semestre de 2019. O parlamentar destacou a atuação do órgão na garantia dos direitos dos consumidores. A cada ano, o PROCON vem se modernizando e fazendo com que esse serviço chegue cada vez com mais qualidade à população, fazendo com que a garantia dos direitos do consumidor e também daquele prestador de serviço possa ser resguardado. E por isso que cada semestre que passa, mais pessoas procuram esse serviço. E a Assembleia tem buscado, a cada ano, melhorar e dar mais estrutura para que o PROCON possa melhor atender a sociedade aqui de Fortaleza. Thelma Valéria, coordenadora técnica do PROCON Assembleia, ressaltou que o órgão começou este ano a implantar o ISO 9001, versão 2015. Segundo ela, a certificação vai garantir que o PROCON Assembleia atue de forma mais eficiente e, consequentemente, ofereça um serviço ainda mais de qualidade. Uma melhor qualidade no trabalho do PROCON e também uma prestação dos próprios colaboradores, junto ao órgão e junto aos consumidores, que são os nossos clientes. Então, esse trabalho é exatamente para que nós possamos desenvolver uma melhor qualidade no atendimento e também no nosso trabalho interno. Daqui a pouco, Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência capacita profissionais da Assistência Social e Saúde para o atendimento às famílias vítimas da violência. Alta Estação, veja como está a movimentação de turistas nas barracas da Praia do Futuro. O Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência articulou a formação de mil profissionais da Assistência Social e Saúde de Fortaleza. A iniciativa quer sensibilizar os agentes públicos para fortalecer a rede de atenção às famílias vítimas de homicídios. Com a temática Cuidando em Rede, Saberes e Práticas na Atenção às Famílias Vítimas de Homicídios, foi iniciado nesta semana a formação de mil profissionais atuantes na política de assistência social e saúde de Fortaleza pela prevenção de homicídios na segunda década de vida. A iniciativa é articulada pelo Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência vinculado à Assembleia Legislativa do Ceará. O presidente da Casa, deputado José Sarto, pontua que a proposta visa sensibilizar os agentes públicos para fortalecer a rede de atenção às famílias vítimas da violência. Eles que estão na ponta da prestação de serviço público nessas áreas de risco vão ver a abordagem que tem sido feita, toda uma logística que o comitê tem implantado e que tem sido alvo de reconhecimento internacional. E tem também aí, esse, tem uma parceria de uma ONG, através do Instituto Oco, esse que financia boa parte desse momento aqui em parceria com a Assembleia, com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Fortaleza. O presidente do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, deputado Renato Roseno, destacou que, ao todo, 700 agentes públicos da saúde e 300 da assistência social foram divididas em duas turmas, a primeira com 500 participantes e a outra com o restante no próximo mês. Serão quatro módulos, esses módulos abrangem, desde políticas públicas para a segunda década de vida, atenção a vítimas de violência, as causas da violência e como é que, né, tanto a rede de saúde como a rede de assistência podem atuar na prevenção primária, prevenção secundária, mas, sobretudo, na prevenção terciária, atendendo vítimas de violência. O Secretário Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Eupídio Nogueira, e a Secretária Adjunta Municipal de Saúde, Ana Estela Leite, pontuam que, para capacitação e sensibilização de profissionais que trabalham diretamente na abordagem e no acompanhamento de famílias e jovens vítimas de homicídios, a ação é necessária e pontual. Nós que já tratamos, inclusive, em algumas chacinas que aconteceram aqui em Fortaleza, nós percebemos como é difícil chegar até a família daqueles que foram assassinados. E esse curso vai exatamente capacitar essas pessoas para que possam trabalhar numa linguagem bem acessível, num modelo, numa metodologia que seja acessível ao poder público, numa relação direta com as famílias que são prejudicadas. Os adolescentes, eles pouco procuram as nossas unidades de saúde, então o que nós precisamos fazer realmente é uma busca ativa, procurar esse adolescente, tentar compreender, e essa abordagem com o adolescente, ela não é uma abordagem fácil, realmente nossos profissionais precisam ser capacitados e precisam ser preparados para esse enfrentamento. Durante a formação, centros de referência especializado da assistência social e servidores do Sistema Único de Saúde, lotados nas unidades básicas de saúde e centros de atenção psicossocial, receberão 20 horas de aula, com foco em identificação de adolescentes em risco, importância das políticas públicas integradas, estratégias de prevenção à violência real, entre outros. O curso, ele vem trazer para a gente a perspectiva de compreender melhor, né, todo o fenômeno da violência e de que forma a gente pode atuar para tentar amenizar ou diminuir os impactos dessa, né, junto aos nossos pacientes. O Hospital Universitário Walter Cantidio realiza na próxima segunda-feira, 22 de julho, pela manhã, um mutirão de combate ao câncer de cabeça e pescoço. Devem ser atendidas cerca de 200 pessoas. A equipe do Serviço de Cirurgia do Hospital vai oferecer atendimento de triagem para o diagnóstico precoce da doença. O mutirão acontece de 8 da manhã ao meio-dia, no espaço das Mangueiras, no estacionamento da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Anote o endereço. Rua Alexandre Barauna, número 949, no bairro Rodolfo Teófilo. A Companhia Energética Cearense está alertando para os riscos do contato de pipas com a rede elétrica durante as férias escolares. E Fortaleza é a cidade do estado que aparece com mais registros de incidentes envolvendo pipas. Encontramos uma vítima de acidente de linha de cerol de pipa no bairro de São Cristóvão, em Fortaleza. Antônio conta que ficou assustado quando percebeu que tinha sido atingido. Eu ia passando na moto, aí a linha de arraiva pegou no meu pescoço. Ainda bem que eu ia devagar, né? Aí fui atrás do molequezinho lá do menino, aí eu chamei ele e a mãe dele. Ela foi e me deu, marcou com o remédio para mim. As pipas oferecem risco não somente aos condutores de motocicletas e pedestres. As chamadas linhas de cerol próximas da rede elétrica podem ocasionar graves acidentes, como queimaduras e prejudicar o fornecimento de energia à população. E no período das férias, o alerta aumenta. Em julho do ano passado, a Enium Ceará registrou 121 ocorrências causadas pelas pipas, o que ocasionou a interrupção do fornecimento de energia de 44 mil clientes em todo o estado. Neste período, Fortaleza e região metropolitana contabilizaram 98 casos. No Ceará, em todo o ano passado, a distribuidora registrou 391 ocorrências provocadas por pipas com cerca de 119 mil clientes afetados. O cordão que empina a pipa, ele ao ficar preso na rede, a criança tenta puxar. Quando ele puxa, desloca um condutor, aproxima do outro e provoca o curto-circuito. Esse curto-circuito, ele pode provocar a quebra do condutor. Esse é o principal problema. Quando o condutor cai ao solo, que ele pode atingir uma pessoa que está passando, pode atingir a própria criança que está brincando. Esse é o principal ponto de insegurança da brincadeira. As ocorrências acontecem ao longo do ano. Por exemplo, de janeiro a junho de 2019, a Companhia Energética já registrou 80 incidências causadas por pipas, tendo o fornecimento de energia afetado para mais de 23 mil clientes em todo o estado. Fortaleza é a cidade mais afetada, com aproximadamente 5 mil clientes prejudicados somente no mês de junho. Acompanhamos o momento em que o técnico da Enio Ceará fazia retirada de uma pipa na afiação de média tensão na rua Peru Vaz, no bairro Messejana. O gerente de manutenção e operação da Companhia Energética lembra os cuidados que as crianças devem ter ao soltar pipas. Evitar brincar na proximidade da rede é o melhor de tudo. Procurar uma praça, um local mais descampado, onde se possa empinar a pipa sem nenhum problema. E o segundo ponto é conversar com as crianças para que elas evitem, ao perder a pipa, acessar a rede, seja pelo poste ou seja por qualquer sacada de casa. Porque esse momento é o momento de maior risco, sem dúvida nenhuma, para a criança. Conversamos com uma mãe que brincava com os filhos na calçada de casa, no bairro Messejana. Ela disse que sabe dos riscos de acidentes com pipas, por isso a Amanda procura ficar sempre atenta aos pequenos. Eles costumam mais brincar de bicicleta, ainda mais arriscada ainda, né? Caso pegue no pescoço, já houve casos até de coche, bem grave, já ouvi falar no jornal. Fortaleza recebe turistas de todo o país na alta estação. Sol, praia e eventos tradicionais do período, como o Fortal, atraem visitantes para a capital cearense. Nossa equipe de reportagem foi conferir como está a movimentação nas barracas da Praia do Futuro. Fortaleza vem aparecendo em primeiro lugar nos últimos meses como a cidade preferida pelo turista brasileiro para passar as férias. Mesmo com todo esse sol e mar, cartões postais da nossa cidade, os donos das barracas aqui na Praia do Futuro tentam criar mais atrativos para atrair os clientes, como música ao vivo e promoções no cardápio. É um período que todo mundo tenta se organizar cada vez mais para atender esse fluxo de forma melhor, contratando mais gente, equipando suas casas, realmente fazendo algumas ações. Por exemplo, esse ano, por exemplo, a gente está com a programação musical se estendendo até 5 horas da tarde. Então, são algumas atrativas para justamente encantar esse cliente que está vindo de outros estados e o Fortaleza que também está aqui. Mas este ano, o movimento na alta estação não está atendendo as expectativas dos empresários donos de barracas na Praia do Futuro. Era esperado um crescimento de 12% a 15% comparado com o mesmo período do ano passado. Tem vários fatores, mas o mais preponderante deles é justamente a questão do alto preço das passagens aéreas para Fortaleza. A gente sabe que teve o hub aí que está favorecendo muito, principalmente os voos internacionais e tudo. Mas os voos nacionais, principalmente agora com a situação da Avianca, fez com que essa oferta de voos diminuísse e principalmente aumentasse o alto custo das passagens. A passagem, depois que a Avianca fechou, aumentou demais. Então, o preço está absolutamente alto agora. Fez o senhor repensar, mesmo assim o senhor gosta muito e decidiu vir? É, nós repensamos, pensamos até em ir para outros locais, mas como a gente é meio que apaixonado aqui pela Fortaleza, a gente acabou optando por vir para cá mesmo, trazendo os netinhos para cá. A gente traz os netos para o Beach Park, depois a gente vem para as barracas, muito segura as barracas e a gente gosta demais, não vai deixar de ver. Este turista de Goiás veio pela primeira vez à Fortaleza e encontrou uma boa opção para economizar. Veio de carro com a família. Como é muita gente, a gente veio de carro próprio, de sete lugares. Fica uma opção bem mais em conta para dois mil quilômetros, né? Para um trajeto maior, pode ser que fique até mais não propício, mas para dois mil quilômetros compensa o vim de carro. E o senhor está gostando? Isso aqui é uma maravilha, minha querida. Isso aqui é bom demais. O Jornal Assembleia fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. A gente volta na segunda-feira. Boa noite.